Malta, muito bem-vindos a mais um vídeo. Caralhante TV. Com o quê? Com um Rally. 106 Rally. Preto. Claro, as cores. O que é que aconteceu? Eu comprei este carro. Muito por causa da série dos clássicos. Tem sido um sucesso. A malta tem contribuído. Pá, têm sido brutais vocês. Têm dado aqui mega apoio. Sem vocês não tínhamos conseguido a série. Porque, claro, está, são carros proprietários. Portanto, as marcas nunca meiam emprestar os carros para fazerem 6. Porque, simplesmente, não os há. O vídeo do 106 Rally branco tem sido o vídeo dos clássicos com mais sucesso. Tem sido um vídeo que tem mais visualizações. E, graças a vocês que têm mantido os carros impecabilmente conservados, eu decidi também contribuir um bocadinho para carros clássicos. Ou icónicos, vá. Que têm sido um bocadinho também alvo de alguma cobiça hoje em dia. Porque os preços têm escalado. É verdade. E nessa onda de entusiasmo com carros clássicos, eu decidi adquirir um 106 Rally preto, pois então. E uma verdadeira lástima de carro. Capaz de não ser o melhor exemplar. Eu vou-vos mostrar, até para vocês terem um bocado de ideia da desgressa que para aqui vai. A nível de chapa, como é que está a gasto? Falta-lhe aqui um farol. Este para-lamas aqui está um bocadinho maltratado. Para-choques também está um bocadinho. Portanto, aqui debaixo não temos aquilo que poderia ser expectável encontrar. Portanto, apesar de ser muito parecido com o 1300 de 100 cv que equipava o 106 Rally, temos aqui um 1400 do XSI. E portanto, vamos ter que arranjar um 1300. Porque o que a gente quer este carro é original. Pronto. Portanto, apesar do bloco estar bom, a gente quer isto original. E portanto, vai ter que levar aqui com o motor de origem. Aqui atrás temos também alguns problemas. A saber, o teto aqui está um bocadinho enferrujado. Bastante até. E está a decapar aqui isto. Falta-nos uma chapeleira. E um bocadinho de óleo, se calhar, nas dobradiças. Aqui o fundo está bom. Não há ferrugem. O que é bom. Está tudo, por acaso, muito sequinho. Pronto. Falta-nos aqui a chapeleira. Depois, aqui também falta um bocadinho de tinta e tal. Os autocolantes estão um bocadinho gastos. Portanto, eventualmente, se calhar, vamos tentar arranjar uns autocolantes novos. Depois, cá dentro, aí é que as coisas correm um bocadinho pior. Ora bem, a nível de carpete, está bom. É vermelha. Continua vermelha. Mecanicamente, também está muito saudável o carro. Caixa. Justinha. Vocês lembram-se de um outro vídeo que eu depois deixo o link aí em baixo para vocês verem, se quiserem. A caixa tinha algumas folgas. Esta, por acaso, tem... A mola ainda tem aqui bastante força. A direção não tem tanta folga como a outra que a gente tinha espantado. Autorrádios... É de origem, curiosamente, ainda. O problema deste carro aqui por dentro, falta o plafonier. Quem não sabe o que é um plafonier, vai à Wikipédia. Eu fui. E aprendi o que era. O que não falta aqui é a umidade. Estes bancos estão nojentos. Acho que é a palavra... Dá para escrever. Não sei se conseguem ter ideia, mas dá para escrever de umidade que eles têm cá dentro. Estão um bocadito rotos. Tem um ou outro rasgozito. E está a descozer aqui um bocadinho das costas. Mas, grosso modo, o carro está apenas sujo. Não tem o tabuleiro partido. Estão cá as peças todas. Mas trazendo a umidade. Pronto. Aqui atrás, também, temos o banquinho. Bom, está a descascar aqui um bocadinho. Embaixo. Mas, de resto, o banquinho está impecável. Mesmo que o forro não está mal por cima. E, assim, fechar de porta. Impecável ainda. Depois temos as jantes. Um bocadinho também estragadas. Os pneus também já foram. Há muito tempo. Eles próprios já têm umidade. Então, então, vai ter que se calvar aqui uns pneus novos. As jantes precisam de ser limpas. E, talvez, pintadas. E vai ser aqui o início de uma nova série. Que vai ser, querida, estourei dinheiro num carro velho. E agora vou ter que arrotar com mais algum para pôr em condições. Portanto, como já não bastasse ter isto no YouTube. Lá em casa, as coisas agora iam a ficar melhores. Porque, de que arranjei. De maneira, vim a enterrar mais dinheiro no YouTube. A pala de um carro. Vamos acompanhando. Episódio em episódio. Vai acontecer. Vamos ver que mais surpresas vamos conseguir trazer aqui para o 106 Rally do Caronline. A primeira coisa vai ter que levar. Se calhar vai ser um autocolante aqui. Até arrancar este autocolante todo. E por um a dizer Caronline, não estou a brincar. Não ia fazer isso. Mas, se calhar, um mini autocolantezinho. Aqui assim. Só para a gente saber que é o carro Caronline. Se calhar vai levar aqui. E ainda vamos ver se vai acontecer ou não. Deixem nos vossos comentários. O que é que vocês acham da série. O que é que pode ser. Que sugestões têm. E a gente vai falando. Está bem? Então vá. Subscrever. Quem não subscreveu. Deixem um ganda like. Se curtiram. E até à próxima. Está bem? Tchau. Agora vou... Vou buscar ali um paninho. E vou começar já. Calhar. A limpar. Qualquer coisa. Alguém me arranja aí um pano? Tchau. Tchau. Tchau.